Ficava a p*** quando me chamava de bolsonarista, ah, o senador bolsonarista e tal, e vocês esperem, eu vou soltar uma bomba aqui pra vocês, sexta-feira vai sair na Veja a tentativa do Bolsonaro de me coagir pra que eu pudesse dar um golpe de Estado junto com ele, só pra vocês terem ideia, e é lógico que eu denunciei, lógico que eu denunciei. Bom, agora a ABIN vem a público dizer jamais, nunca, jamais, em tempo algum, absolutamente a ABIN participaria, coadunaria com esse tipo de ação, a ABIN reafirma seu compromisso com a democracia e o Estado Democrático de Direito. A gente ainda tem uns minutos, eu acho que vale em segundos cada um de nós fazer uma avaliação sobre mais uma evidência do comprometimento ideológico de algumas organizações do nosso aparato estatal, né, a ABIN precisa reafirmar o compromisso com a democracia e o Estado Democrático de Direito, exatamente porque, inclusive após os atos do dia 8, foram uma série de órgãos foram acusados de complacência, conivência ou inação diante dos atentados golpistas, e aí é preciso reforçar o óbvio, né, o compromisso desses organismos que só existem em suas plenas funcionalidades num regime democrático, de dizer que defender a democracia começa com o Yuri. É, o que a gente está vendo é uma deterioração bastante grave do que é a função de diversos agentes que fazem parte da burocracia estatal no sentido mais weberiano da palavra, ou seja, daquele funcionamento do Estado que garante a perenidade do Estado, que não é este governo vai para um lado, aquele governo vai para o outro e tudo fica recomeçando a cada ciclo. A gente precisa de estabilidade e funcionamento de diversas atividades, como a segurança, como a inteligência, além de várias outras políticas públicas. É isso que está sendo exposto publicamente para o país neste momento. Leandro? Acho que a se destacar, Dani, como uma trama que envolve um assunto absolutamente sério, que é a nossa jovem democracia, é tratada por reunião de WhatsApp, por deputado desesperado, por senador que ficou incomodado com pressão por eleição dentro do Congresso Nacional e aí joga uma bomba para o público, a gente precisa ter mais cuidado e cobrar, lógico, para que se chegue logo para saber se essa trama é só mais um enredo confuso e triste ou se tem realmente crime e quem cometeu. Dani? Lari? Eu acho importante, Dani, lembrar que essa mesma polícia ou as forças armadas, que muitas vezes essas forças de segurança são acusadas de terem um lado, que agora cabe a elas até investigar e essa inteligência que vem negar qualquer tipo de relação, mas cabe a esse pessoal, a essas forças, a esse pessoal que tem que fazer um trabalho de Estado, até para evitar que situações como a gente vivenciou no 8 de janeiro não se repitam. O quanto é importante agora o trabalho da própria ABIN para evitar que a gente tenha fatos como o 8 de janeiro e, em especial, para também garantir e investigar o que se previa além do 8 de janeiro. Dani?